Olá a todos, sejam bem-vindos ao regresso do Split Scream depois de algumas semanas parado, entre férias, viagens, enfim foram algumas semanas muito frenéticas para o meu lado ainda podem ver o meu aspecto de férias na altura em que estou a gravar este vlog ainda não comecei a trabalhar mas estou a queimar os últimos cartões de férias e portanto queria começar, não digamos, nesta nova temporada digamos assim no canal, com um vlog há também análise do Stray, ainda não sei qual é que eu vou meter primeiro mas vocês vão saber obviamente no canal mas pronto, queria começar então com mais um já fez aqui um vlog sobre o Last of Us, o remake do Last of Us se valia a pena ou não, se precisaríamos ou não mas sinto que continua a haver polémicas obviamente que eu não quero me aproveitar das polémicas mas queria acrescentar mais alguns dados não querendo bater no ceguinho se vale a pena ou não o remake já a gente sabe mas o último vídeo que a Naughty Dog lançou a explicar as features levou-me, como podem ver no título a pensar, bem, a Naughty Dog não precisa disto não precisa de estar a justificar ponto a ponto os features como está a precisar para este remake a Naughty Dog tem créditos suficientes lançou o Uncharted das séries de Last of Us obviamente que eles podem fazer qualquer coisa neste momento e terem obviamente o apoio dos seus fãs mas este remake continua continuado há que falar só por apenas um motivo é o preço full price digamos assim, a Sony a obrigar entre aspas os jogadores a comprarem novamente este jogo depois da primeira versão a versão original na Playstation 3 depois aqueles que não compraram comprarem no PAP Playstation 4 o Remastered ou seja, a jogarem a segunda vez e agora diz ah, vou ser obrigado a jogar uma terceira vez versão remake da Playstation 5 a mim faz-me um bocado de confusão este mindset também dos jogadores e dos fãs como se fossem obrigados a jogar fosse o que fosse que lhes são enfiados ou lhes apresentados à frente portanto, a Sony e a Naughty Dog na minha opinião não estão a fazer este jogo para os fãs estão e não estão obviamente que quem jogou o jogo original já conhece a história não vai encontrar nada de novo já que falámos sobre isto no blog anterior estamos a falar de um jogo que provavelmente nem faria sentido eu sou da sua opinião que não faz falta porque nós não largámos ainda o pensamento do primeiro Last of Us porque a Sony tem vindo a atualizá-lo ao longo dos anos ao longo das gerações Playstation 3 Remastered Playstation 4 melhorias de Playstation 5 aposto que muita gente grande parte se calhar da comunidade quando nas vésperas de ser o Last of Us Part 2 foram revisitar o primeiro jogo para relembrar obviamente as ligações com o segundo jogo e e com isso tudo o jogo está muito na memória dos jogadores está na minha memória e eu que joguei só apenas a versão original mas lembro-me perfeitamente dos detalhes porque continua a ser um dos meus jogos favoritos de sempre portanto eu sempre disse que está no meu top dos melhores jogos o primeiro Last of Us e o 2 não o separando do primeiro como continuidade da história penso eu que esteja também aqui a questão é o full price que o Sonic quer cobrar justificando pá isto não é um remaster isto é um jogo criado de raiz com uma série de melhorias técnicas obviamente atualizado muito graças ao motor produzido por o segundo e este vídeo que foi lançado agora é exatamente a Naughty Dog a dizer malta temos isto 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 depois já vou pegando o tema e portanto esse escrutínio que os jogadores estão a fazer por causa do preço não é mais que isto obviamente que a Sony podia ser mais simpática poderia ter em atenção olha isto é um remake mas visto que já vendemos tantos do primeiro jogo do remaster e o jogo até continua a ser vendido nas versões originais por metade do preço 40 euros penso eu isto para não dizer que já saiu no Playstation Plus ou continua ainda no serviço do Playstation Plus e os jogadores que subscritos podem jogá-lo gratuitamente mas lá está amigos não pensem neste produto como para vocês que estão fartos de jogar o primeiro jogo e que agora porque tem gráficos melhorados e outras funcionalidades que já vamos falar não têm que se sentir obrigados a pagar ou jogá-lo sequer e portanto este é um jogo que faz muito sentido para quem nunca jogou o jogo atenção primeiro que tudo jogadores de PC eu creio que tudo começou com mais uma edição para PC e obviamente esta versão PC estava sujeita quase de certeza a ser a melhor versão a versão definitiva e eu confesso que sinto que a Sony não quis que a versão definitiva do Last of Us se ficasse no PC o que era ridículo e que deixava de lado qualquer o intuito de se comprarem em consolas e vamos nos tornar outra vez jogadores de PC aqueles que se já tinham convertido para a Playstation eu penso que esse é um dos principais fatores de não vamos lançar isto também na Playstation 5 justifica-se perfeitamente trazê-lo eu penso que é isso a versão definitiva não era para ficar agarrada ao PC então sai para as duas versões isto é uma teoria minha obviamente vale o que vale por outro lado a situação de de Playstation 5 ter uma série de ferramentas que foram criadas para o Last of Us Part 2 era demasiado fácil e tentadora obviamente para a Naughty Dog utilizar essas ferramentas no primeiro jogo e eles próprios dizem em primeiro lugar que a ideia surgiu e achei piada ao Nell Drunkman dizer a ideia surgiu quando estávamos a fazer as cenas de flashback do primeiro jogo para enquadrá-las no segundo jogo e pensámos e se isto fizéssemos um se utilizássemos toda esta tecnologia que estamos a usar para o 2 e o utilizássemos no primeiro para tornar o jogo tão bonito como esta sequela ou então ainda melhor e então foi assim que surgiu a ideia segundo ele muito bem eu acho que se justifica estava eu a dizer então que a primeira teoria é essa do PC a segunda é que há mesmo muita gente malta que ainda não jogou a versão o primeiro jogo e acredito que esta seja mais uma oportunidade de irem buscar estes jogadores considerando que em primeiro lugar os jogadores de PC que nunca tiveram consolas Playstation nunca tiveram acesso a este jogo logo aí estamos conversados e há uma taxa muito grande de compradores Playstation 5 e isso vocês podem pesquisar eu não tenho aqui os meus números presentes mas já li sobre isso e até já escrevi que grande porcentagem daqueles que já conseguiram comprar até à data a Playstation 5 não são aqueles que compraram a Playstation 4 ou seja não é aquele público da Sony que já tinha consolas anteriores mas sim a Playstation 5 foi buscar muito público novo mais uma vez acessam um jogo que nunca jogaram e portanto eu acredito que a base é começar por aí é jogadores de PC jogadores que nunca tiveram acesso ao primeiro jogo e obviamente os chalsistas agora aqueles que se obrigam ai lá vou eu ter que comprar o jogo pela terceira vez eu penso que isso é o pensamento mais errado que existe porque realmente não deveriam de comprar o jogo não deveriam de pagar a terceira vez pelo jogo nem se calhar a segunda quanto mais a terceira e portanto eu acredito que se vocês vão à procura de uma experiência nova em termos de história esqueçam vocês já conhecem se calhar a história atrás para a frente agora não há dúvida que este este novo trailer demonstra uma evolução gigantesca do primeiro para o segundo nós já podemos dizer que não justifica porque é mesmo aquilo que salta à vista é os gráficos obviamente mas há uma série de situações em que se calhar foram aproveitadas e muito bem para este para este remake para o meu lugar o bullshit de Insomniac de dizer que esta versão é aquela mais fiel àquilo que nós tínhamos em mente quando criámos o primeiro jogo porque tivemos muitas limitações técnicas com o Playstation 3 e todo o potencial do jogo perdeu-se por causa dos constrangimentos técnicos isto é o meu bullshit que a gente ouve ao longo dos anos e ao longo das gerações aposto que na Playstation 7 vão dizer que a Playstation 5 era super limitada porque o hardware para criar metaversos de realidade virtual era impossível e agora que a Playstation 7 já conseguimos ter o Last of Us em realidade virtual vão ver a evolução tecnológica é óbvio que sim é óbvio que temos constrangimentos mas é o papel das editoras de criarem jogos que possam ser otimizados e para serem jogados nas máquinas para os quais estão a correr e portanto essa tanga do A a versão original isto é muito filosófico e muito é bullshit dizer que tínhamos uma visão para o jogo é claro que sim que vocês têm uma visão para criar algo que a máquina é impossível mas depois vocês têm que deixar a realidade e criar um jogo que consiga correr nessas máquinas e era isso que eles deveriam ter feito e fizeram porque o jogo da Playstation 3 é simplesmente fabuloso e não sei o que é Naughty Dog com isto pretendo dizer obviamente que sim todos os jogos podem ser melhorados sobretudo quando têm mais hardware quando têm mais processamento mais memória mais tudo e mais alguma coisa SSD como têm agora e lá está uma das funcionalidades deste remake é exatamente carregamentos instantâneos tudo vai ser útil em termos de tempo de jogo provavelmente como podem ser dos jogos lançados na Playstation 5 ou pelo menos os first party da Sony e obviamente mal feito se não beneficiar-se dessa se não tivéssemos ver barras de loading como víamos na Playstation 3 mas pronto há muita coisa há muita coisa a acontecer ganâncias à parte e vamos esquecer de uma vez por todas a questão do preço é se justifica ou não então esta versão remake eu digo sinceramente se tivesse que pagar e obviamente falamos de barriga cheia que a Sony costuma nos enviar obviamente os códigos para fazermos as reviews o jogo por si eu não me interessa jogá-lo interessa-me sim experimentar as novidades as funcionalidades como é que ele está em cooperação foi o que eu fiz com o God of War e com as versões do jogo vou fazer com o Spider-Man no PC agora não há dúvida que há uma série de funcionalidades que enriquecem bastante este remake mas antes disso deixem-me dizer que este remake deste Last of Us é fruto do mercado se existe um mercado que compra os jogadores compram remasters e remakes eu não consigo ver polémicas semelhantes noutros títulos se formos a ver bem o Mass Effect remaster que nem sequer é um remake é um remaster é de um jogo da mesma geração portanto é um jogo de gerações anteriores e foi recebido de braços abertos portanto é a questão de o Last of Us estar tão presente na nossa memória ao longo destes anos que é considerado too soon para fazer dentro de um remake aí é que só para situar que bate em termos de em termos de de outras comparações há muitos jogadores e aí eu dou total mais uma vez a razão aos jogadores que é não nos estão a oferecer neste remake e estão-nos a pedir full price para um jogo que corta com a componente multijogador como nós sabemos o primeiro Last of Us tinha uma componente multijogador que sinceramente não era nada de especial na altura era uma questão de aproveitar alguns jogos muito focados na história ter modos paralelos para tentar agarrar os jogadores mais tempo nos jogos este era um deles a me ver tinha algumas ideias interessantes mas não era nada do outro mundo mas pronto é algo que os jogadores querem de volta e dizem que foi mais barata do jogo existente no mercado tem multiplayer e esta nova não vai ter mas temos que ter em conta que houve uma evolução muito grande no multiplayer do Last of Us o próprio Naughty Dog sentiu que o jogo estava a versão multijogador a componente multijogador estava a ganhar uma dimensão tão grande que eles resolveram isolar e vão lançar um jogo free to play ao que parece agora não tenho a certeza mas vai sair à parte e portanto vale a pena esperar eles dizem que para o ano vão ter novidades sobre a componente multijogador e isso sim deixa-me alguma curiosidade vamos ver o que é que vai acontecer e portanto deixa-me aqui só falar que eles dizem que algumas funcionalidades só se conseguia na Playstation 5 e aí têm toda a razão estão a aproveitar os 4K HDR nativos aquelas tudo aquilo que a gente sabe em termos de de visuais 60 frames 4K etc as sensações ápticas do comando foram destacadas no vídeo a sequência de dar uma festinha à girafa por exemplo os jogadores vão poder sentir o pelo a sensação de tocar uma girafa no próprio comando faz todo o sentido obviamente mas pronto gráficos mais detalhados não vai haver novas capturas portanto o jogo está não foram chamados através dos atores há quem lhes aponte isso nem sequer criaram novas sequências não é preciso porque a captura base está feita e isso é feita uma vez e pode ser melhorado ao longo dos anos e é o que eles fizeram agora foi melhorar as texturas faciais as animações faciais obviamente colocar mais polígonos em tudo o que são as animações e obviamente que isso tem uma grande margem de manobra para ser melhorado e podem ver nos vídeos de comparação Playstation 3 versão Playstation 4 remastered e agora o remake e nota-se que há uma grande diferença se há uma grande evolução não direi o jogo é bastante familiar mesmo as personagens são as mesmas mas há grandes maiorias em termos de animações não há dúvida mas depois existem outras outras coisas como partículas elementos destrutivos do cenário mais física dos objetos faz todo o sentido que haja portanto trabalho adicional no remake para colocar essas situações se calhar as mesmas sequências que vimos no Playstation 3 agora ganham nova vida só derivada ao ambiente às partículas à iluminação todo o dinamismo gráfico que pode ser criado para esta sequela portanto faz todo o sentido para esta sequela para este remake depois temos funcionalidades práticas modo fotografia que é das coisas que os jogos da Sony neste momento são indispensáveis e há uma grande comunidade de fotógrafos virtuais que captam screenshots dentro do jogo e este jogo vai ter mais opções neste modo de fotografia eu pessoalmente não ligo nenhuma mas eu admiro imenso quem tenha jeito para criar molduras espetaculares dos jogos e portanto é um plus nesta versão há novos modificadores de gameplay que eles não especificaram mas obviamente vai haver outros elementos se calhar parâmetros que podem definir o modo morte permanente é um desafio adicional para aqueles jogadores que querem a derradeira experiência de sobrevivência portanto se vocês vão a meio da aventura e morrem têm que começar o jogo todo de novo portanto é para moloquinhos obviamente e eu respeito isso e o modo speedrun que é basicamente ajudar as comunidades de speedrun o pessoal que cronometra o tempo que demoram a acabar cada capítulo cada aventura em si então tem o cronometrozinho tem provavelmente outras funcionalidades para ajudar nos speedruns mais elementos desbloqueáveis mais roupinhas para as personagens aquelas coisas que muita gente também liga muito importante para mim e isso é de louvar é que já o primeiro jogo que tinha funções de acessibilidade nomeadamente sequências narradas em vídeo para pessoas que não veem obviamente mas sentirem mas sentirem o o sentirem obviamente todos os diálogos e todas as sequências e depois tem também o 3D áudio disponível na Playstation 5 assim também obviamente como os gatilhos adaptativos do uso do arco e portanto há muitas coisas novas muitas funcionalidades que justificam por si só que eram impossíveis não estarem disponíveis neste remake mas que felizmente a Naughty Dog está preocupada em oferecer pelo menos na versão Playstation 5 no PC se calhar algumas destas coisas não vão estar disponíveis nomeadamente a interação com as funcionalidades do DualSense algumas limitações ainda no uso do comando no PC mas acredito que as versões sejam bastante semelhantes no geral e se acham a versão mesmo definitiva do jogo pessoalmente se eu compraria esta versão não mas para quem nunca jogou é esta versão obviamente que tem que jogar muitos saldosistas vão querer jogar esta versão e se calhar até vão esperar mais tarde se calhar não compram algum lançamento full price vão esperar por uma baixa de preço mas acredito que haja costuma-se dizer quem desdenha quer comprar e o pessoal que mais está provavelmente a fazer barulho e frustrado e com toda a razão é aquele provavelmente que queria mesmo jogar e ter o jogo mas que não está disponível e acho muito bem para pagar o full price pelo jogo portanto há aqui um mix feelings entre a comunidade que eu percebo a velha expressão como para quem quer é aplicável mais que nunca mas acho que a Sony ganhava mais fidelizando os jogadores fazendo um jogo mais barato porque é um jogo já conhecido já vendeu muito do que tinha a vender ganhava-se mais se calhar mais respeito pela comunidade deixava-se destas polémicas que às vezes são desnecessárias mas por outro lado eu compreendo que haja trabalho a ser feito não é um jogo feito de raiz atenção porque não temos o trabalho de direção de atores não temos sequer design dos níveis isso está tudo feito e portanto há aqui algum trabalho sim em fazer um remake mas não é um remake do zero não se iludam porque a Naughty Dog não está a criar um jogo do zero nem pouco mais ou menos provavelmente se isto fosse um prédio de 10 andares a Naughty Dog estaria a começar para ir no 7º andar portanto a construir este prédio de 10 andares portanto há aqui trabalho sim mas não um trabalho que justifique o preço cooperado pelas grandes megas produções God of War Ragnarok sim lá está em comparação é mesmo compararmos dois jogos um que já foi feito e um que está a ser feito agora mas obviamente que esta é a versão que nós temos que jogar seja agora seja daqui a alguns anos seja na próxima geração de Playstation e portanto é isto Polémicas à parte é a minha opinião sobre esta situação digam vocês nos comentários mais uma vez o que é que vocês estão a achar se já estão convencidos ou não se continuam a considerar que a Sony está a ser demasiado gananciosa digamos entre aspas a cobrar full price de um jogo que já o jogaram e já o pagaram várias vezes digam nos comentários o que é que acharam mais uma vez sejam bem-vindos então à nova temporada do Split Screen deixem um like para apoiar este vídeo e vemos no próximo e um abraço